Guinez, Capote, Calcásio, Caterê, Galinha da Angola, Pintadinha, são diversos nomes, tô fraco, olha aí, e ali meu lindo pastor alemão, olha lá, e no cercado algumas galinhas, né, o galo, olha lá como meu pastor alemão fica observando, sempre atento a observar os movimentos, e todas as manhãs o silêncio é quebrado com a cantoria dos Guinez, Capote, Calcásio, eles cantam muito. Tchau, tchau.